Vamos filmar, vamos fazer cinema só para dois Cenas de amor nós vamos ter a valer Gostoso você vai ver Vamos fazer cinema todo, vossa nova, meu bem Vai ter mocinho e mocinha também Somente pilão não tem Eu venho vindo pela estrada, tão só, tão só Triste a cavalgar Vejo você e fico doido de amor Fico biruta e chego a falar em casar Vamos filmar Que quando o filme estiver pra acabar Numa igrejinha entraremos os dois E o resto conto depois E o resto conto depois Eu venho vindo pela estrada, tão só, tão só Triste a cavalgar Vejo você e fico doido de amor E o resto conto depois É só Cenas de amor Tchau